Paz e graça pra você ligado nessa emissora, começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, uma entrevista muito especial com o doutor Wilson Scholls, da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele é o comandante de uma equipe que acabou um trabalho de quatro anos revisando a versão de Almeida, revista atualizada, a versão mais respeitada da Bíblia no Brasil. E agora tem várias modificações, atualizando a linguagem e melhorando a fluência do texto e o entendimento bíblico. Mas sempre que a gente mexe nas Escrituras, surgem aqueles temores, será que alguma doutrina não vai ficar prejudicada? Essa proliferação de versões da Bíblia, positiva ou negativa, semeiam-se dúvidas ou eliminam-se problemas? Qual é a resposta pra essas e outras questões que envolvem o texto sagrado? Afinal de contas, conhecer aquilo que a Bíblia diz é fundamental pra qualquer pessoa que leve Deus a sério. E nós contamos hoje com a presença da maior autoridade em tradução da Bíblia aqui no Brasil. E vamos aproveitar bastante disso. Está no ar o Vejão Só. Olá! É com grande alegria que começamos essa edição do programa Vejão Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade, com presente pra você. Aliás, o presente da grade hoje é simplesmente imperdível. Por isso, sigam meu conselho, meu irmão, minha irmã. Vote todos os dias na enquete que está postada no site do programa, no vejãosó.com.br. Conosco, mais uma vez, Dr. Wilson Scholls, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele que comanda uma equipe de tradutores e revisores do texto sagrado em português. Seja muito bem-vindo, Dr. Wilson. É um grande privilégio recebê-lo no Vejão Só. É uma alegria estar aqui. Um prazer para a Sociedade Bíblica, que eu represento nesse momento. E as suas ordens, a disposição para esclarecermos ao seu público o que afinal fizemos com essa nova Almeida atualizada. Esse é o nome da versão? Exatamente. Ficamos com esse nome, porque foi um trabalho a partir da atualizada. Almeida é evidentemente uma marca que fala por si só. Almeida foi o texto que foi trazido ao Brasil tão logo os portos se abriram, lá em 1808. E a partir desse projeto da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira de trazer um texto bíblico para o Brasil, o texto que estava pronto era o texto de Almeida. Bastava buscá-lo no Oriente, onde ele foi preservado, com publicações ou impressão, e trazê-lo ao Brasil. Fizeram uma pequena revisão e o trouxeram. Então, Almeida é o texto bíblico mais difundido no Brasil. Depois, em meados do século XX, aqui no Brasil se fez uma revisão do texto, resultando disso a Almeida Revista Atualizada. Então, esse projeto que fizemos agora é, a rigor, o texto da Almeida Atualizada, mas como ele foi revisado e simplificado para o nosso tempo, nós colocamos diante desse nome consagrado essa palavra nova. Então, Nova Almeida Atualizada. Que legal! Muito bom! Daqui a pouquinho a gente vai tirar um monte de dúvidas. O Dr. Wilson Scholls é uma das autoridades nos textos sagrados com maior profundidade de conhecimento que eu conheço. Tive o privilégio de ouvi-lo várias vezes, expondo as Escrituras, mas, acima de tudo, um homem que ama o Deus da Palavra. E isso faz toda a diferença, porque ele crê que essa palavra transforma pelo poder do Espírito Santo. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa questão ligada a traduções da Bíblia com a matéria de abertura do nosso querido Zeca. Vejam só! As muitas traduções da Bíblia são, de forma bem direta, um dos maiores legados da Reforma Protestante. Afinal de contas, é fazer o texto bíblico chegar a todos, de forma clara e na língua materna de cada povo ou nação. No Brasil, esse trabalho de tradução, preparação e divulgação da Bíblia é muito bem feito pela Sociedade Bíblica do Brasil. A SBB, no ano de 2018, irá completar 70 anos de atividades e serviços muito bem prestados ao povo brasileiro. Como comemoração dessa data tão marcante, foi lançada uma nova versão de uma das traduções mais lidas e queridas pelo cristão brasileiro, a Almeida Revista e Atualizada. A revisão, que recebeu o nome de Nova Almeida Atualizada, é fruto de quatro anos de trabalho e marca o início das comemorações previstas para 2018, quando será celebrado, além dos 70 anos da SBB, o segundo ano da Bíblia no Brasil, uma década depois da celebração do primeiro. Publicada com exclusividade pela SBB, a Almeida Revista e Atualizada atravessou 60 anos sem ter sido submetida a uma revisão mais profunda. A recomendação das Sociedades Bíblicas Unidas é que isso seja feito a cada 25 anos. O trabalho de revisão, capitaneado pela SBB, contou com a colaboração das igrejas cristãs que puderam se manifestar tanto no lançamento do projeto em 2012, como mais efetivamente a partir da edição experimental do Novo Testamento, Salmos e Provérbios, em 2016, já com o texto revisado. Os parâmetros da revisão foram definidos em conjunto com especialistas da SBB e representantes de diferentes denominações cristãs. As principais melhorias foram feitas com o objetivo de tornar o texto mais compreensível, sem perder o estilo clássico desta tradução. A tradução é fiel aos textos originais, sendo baseada nas edições mais recentes dos textos bíblicos, nas suas línguas originais, no hebraico, aramaico e grego. Seu texto é ideal para uso na igreja, para ler em voz alta, bem como para leitura, memorização e estudo pessoal. O estilo segue a norma padrão do português culto escrito no Brasil nos dias de hoje. E por conta desse importante lançamento, temos a oportunidade de receber em nossos estúdios o reverendo doutor Wilson Schutz. Ele é pastor e professor de teologia exegética, tem mestrado e doutorado na área de Novo Testamento, consultor de tradução da Sociedade Bíblica do Brasil e, obviamente, um dos responsáveis por esse trabalho. Nossa entrevista especial do Vejam Só já está no ar. Aproveite! Muito bem, o programa de hoje é uma entrevista especial com o doutor Wilson Schutz. Antes de falar da tradução, a gente viu aí na matéria do Zeca, sempre muito bem feita, o senhor pregando. Qual que é a sua denominação, reverendo? Eu sou pastor da Igreja Luterana. Mas qual o ramo? Porque Luterana tem bastante, né? É, Igreja Evangelica Luterana do Brasil. Essa pregação foi propriamente um culto em linguagem gauchesca em Porto Alegre. Então, eu estava ali... Vocês falam outro idioma lá, né? Eu estava ali pilchado, como se diz, mas isso é um outro departamento. Esse é o meu lado B, o meu outro lado, né? O senhor estava o quê? Eu estava pilchado, estava com o indumentário do gaúcho. Pilchado? Exatamente, é assim que fala. Então, eu tenho me envolvido também com a adaptação de textos bíblicos para uma linguagem gauchesca, que é a linguagem que o gaúcho do campo entende. Uma linguagem já mais puxada para o espanhol, enfim. Não tem um exemplo para dar para nós, não? São vários exemplos, né? Então, o final da história, ou da parábola da ovelha perdida, Jesus diz assim, assim vai haver mais alegria diante de meu Pai Celeste por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Então, a gente diz numa linguagem gauchesca, mais ou menos assim. Então, Jesus concluiu dizendo, do mesmo jeito vai haver mais alegria na estância do patrão lá de Riba. Por um índio, uma leva que se arrepende dos seus pecados do que por 99 macanudo que não precisa se arrepender. Índio? Índio. E macanudo? Macanudo. Macanudo é um sujeito bom. Macanudo é um sujeito bom? É. E uma leva é o mau. Mas tudo bem. É por essas e por outras que dizem que o pessoal lá do Sul desejava se desligar do Brasil, né? Essa ideia passou? Não, não. Isso não prospera. Há quanto tempo o senhor lida com textos bíblicos, doutor? Eu me formei em teologia lá na década de 70, final da década de 70, depois eu fui fazer mestrado, eu fiz doutorado e tenho sido professor de bíblia, de exegese bíblica mais propriamente do Novo Testamento, praticamente toda a minha vida, todo o meu ministério. Eu tive um breve período de pastorado, depois eu logo fui chamado para o seminário, o seminário concórdia, de Porto Alegre, São Lopoldo hoje, para atuar na área de Novo Testamento. Mas, hoje em dia, um biblista não pode mais se dar ao luxo de se ater ou de se limitar a um testamento. Então, na escola onde eu fiz o meu doutorado, era necessário você, mesmo tendo uma ênfase no Novo Testamento, você também complementar com o Antigo Testamento. Por isso, embora eu não seja um hebraísta de raiz, como se diz, alguém que foi treinado nos mínimos detalhes, eu também me defendo no hebraico e assim foi possível fazer também a leitura dos textos do Antigo Testamento em hebraico e aramaico, evidentemente com todas as ajudas e os recursos que temos hoje, foi possível fazer isso também, juntamente com os meus colegas, mesmo não sendo, digamos assim, um hebraísta da melhor espécie. O meu chão é mais o Novo Testamento, mas eu me defendo também no Antigo Testamento. Uma curiosidade, o senhor falou que o senhor se formou no final dos anos 70, não é isso? mais ou menos na mesma época que eu. Naquela época estava muito em voga a teologia da libertação e o seminário concorda, o sinodal tinha um engajamento razoável. O senhor não embarcou nessa? Não, a gente acompanhou esse processo todo, a gente entendeu que havia uma preocupação válida, mas essa releitura da teologia, a gente, ao menos no seminário, na escola onde eu tenho estado durante toda a minha vida, nós sempre fomos bastante, digamos assim, um pé à frente e outro atrás, sempre acompanhando o processo, mas entendendo que essa não era propriamente, que a intenção era válida, mas o projeto em si não era viável, ou não era um projeto que a gente poderia defender teologicamente. Tanto que não deu, não foi para frente. Doutor, viu o seu choço? Por que é necessário atualizar a Bíblia? Afinal de contas, já teve aqui nessa cadeira o diretor de uma outra sociedade bíblica, que ele se opõe ferrenhamente a mudanças no texto sagrado, ele é o responsável pela versão Almeida Fiel, corrigida Fiel, da sociedade bíblica trinitariana, um irmão muito querido, muito amado, e naquela época que ele esteve aqui, até o programa era ao vivo, e uma ovelha dele ligou, falou, ah, pastor, eu gosto tanto do senhor, mas tem muita palavra que a gente não entende na Bíblia. Aí ele falou assim, ah, usa o dicionário. Aí a primeira coisa que eu percebo na Nova Almeida é que os irmãos tentaram fazer com que não seja necessário o uso do dicionário ao ler as escrituras. Quem que está certo? A palavra de Deus nos foi dada numa língua humana, ou em línguas humanas. Esse é um princípio fundamental da nossa visão da Bíblia. Nós entendemos que ela é a palavra de Deus, mas ela está em palavras humanas. As palavras não são divinas, as línguas não são língua de anjo, são línguas humanas. Então a palavra de Deus é imutável, ela não muda, ela sempre é a mesma, mas ela nos foi dada de forma concreta em línguas de gente, hebraico, aramaico e grego. O que que se faz quando se traduz? Quando se traduz, se troca a língua, se substitui a língua. Então se você acha que essas são palavras de Deus, você não pode traduzir. Mas no cristianismo se traduz desde o início. Por quê? Porque as próprias palavras de Jesus que foram faladas em aramaico, e mesmo quando elas estão transcritas em aramaico, elas foram imediatamente traduzidas. O evangelista logo acrescentou uma tradução ao grego, que não é dos tradutores, mas é do evangelista mesmo. Então, efatá, abre-te. Isso está traduzido pelo próprio evangelista. O que que acontece? No momento que você começa a traduzir a Bíblia, e se você entende que é possível traduzir, porque Jesus falou língua de gente, língua que as pessoas entendiam, então você não para mais de traduzir. E depois que você traduziu para uma língua, digamos o português, é coisa mais normal e não há problema nenhum em atualizar a linguagem. Você não está mudando a Bíblia, você não está mudando a palavra de Deus, você está na verdade tornando a palavra de Deus mais compreensível. Você muda o português, mas não muda a mensagem. As pessoas, de fato, se preocupam muito com palavras individuais. O doutor Yudin Naida, que é o pai do método de tradução dinâmica, ele dizia assim, as pessoas parecem que temem mais as palavras do que temem a Deus. Então, se você mudar uma palavra, só se olha palavras. Ah, mudou aquela palavra. Não, olhe o texto todo, leia o versículo todo, leia o parágrafo e me diga ou me responda, senão é exatamente o mesmo significado, só com palavras mais simples ou com outras palavras. Nesse sentido, uma tradução não contradiz a outra. As pessoas dizem, essa tradução é diferente, por quê? Porque as palavras que elas estão acostumadas a ver não estão lá. Mas se elas lerem o texto com compreensão e não só procurarem as palavras familiares e conhecidas, elas verão que o significado é o mesmo. A palavra de Deus continua a mesma e precisa continuar a mesma. Mas a linguagem em que ela é expressa mudou e pode mudar. Bom, não vai chamar a enquete? Ah, então tá. Então vamos para a enquete e faz uma regressiva melhor, Angélica. Vou rapidinho para a nossa enquete, que eu quero mostrar o presente. Dá para mostrar já, Rafael? Dá. Então vamos lá. A enquete é a seguinte. Qual versão da Bíblia você prefere? Primeira resposta. Nova versão internacional, a famosa NVI. Segunda. Nova tradução na linguagem de hoje, a famosa NTLH. Terceira. Almeida corrigida. Pode ser a corrigida ou a corrigida fiel. Tanto faz, você responde essa, tá? Almeida atualizada. Que é a que eu mais gosto. Ou não sei ou nenhuma das anteriores. Vote na enquete, que é uma pesquisa. E você está concorrendo ao kit da Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Não é só a Bíblia, não. Tem a Bíblia, com letra grande. O diretor está tirando o reflexo. E mais um kit explicativo, com folhetos, revistas, etc. Que vão te ajudar a entender as diferenças. Que a gente vai mostrar aqui também. Mas principalmente a Bíblia nessa Nova Almeida atualizada. Com letra grande, viu? É muito fácil de ler. Você não precisa nem de óculos. Uma bênção. Parabéns à Sociedade Bíblica do Brasil. E parabéns à Agrade, que está com cursos novos aí, esperando a sua ligação. Amanhã você liga no horário comercial. 0 operadora 11, 31 15 08 19. Liga lá no horário comercial. Fala, eu quero saber quais são os cursos novos. São 15, 15 cursos novos para você escolher qual curso você quer fazer no ano que vem. São cursos de um semestre ou dois no máximo. Todos visando a obra de Deus para se aperfeiçoar. Tem até curso de canto, se você quer saber, tá? E tem um monte de curso novo lá. Tem o curso sobre a história das reformas. Começando com os movimentos pré-reformadores. Indo até a reforma da Inglaterra. Só para você estudar esse período da história da igreja. As reformas. Não isso seja aí dos 500 anos. E por aí vamos, tá bom? 31 15 08 19. Liga lá amanhã. A gente vai para o intervalo comercial. Voltamos já já. Eu quero saber, Dr. Wilson Schoss, por exemplo, se eles trocaram a palavra borrachices e largas, né? E por quais eles trocaram. Voltamos já. Perdeu o seu programa favorito. Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da RIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal RIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa. Vejam só naquele momento mais gostoso do programa, né? Que é quando você aparece aqui. Vejam só. Quem assiste é o Vejam Só. Ah! Ô Angélica, vamos incluir uma bíblia no kit de sorteio que nós vamos sortear dia 22 de dezembro. A bíblia Nova Almeida atualizada vai fazer parte do kit de presentes aí que a gente vai sortear. É o brinde do Shopping do Povo. Shopping de quem sabe comprar a coleção inteira do AW Tozer, né? Em edição nova pra você. Mais a bíblia de estudo do missionário R.R. Soares. E também a bíblia Nova Almeida atualizada. Olha que bênção. O que você precisa fazer pra concorrer? Simples. Você faz a fotografia de quem assiste ao Vejam Só da sua companhia. Posta no facebook.com barra programa Vejam Só. E identifica as pessoas da foto, o fotógrafo ou a fotógrafa, né? E também a cidade e o estado onde você mora. Só isso. Tá bom? Olha o endereço aí, ó. facebook.com barra programa Vejam Só. Primeira foto de hoje vem lá de Penedo. Penedo nas Alagoas, tá? Penedo nas Alagoas. Não é Penedo aqui no Rio de Janeiro, não. A Fernanda Keit, que assiste ao programa. Olha que moça simpaticíssima assistindo ao programa. A essa hora da noite, toda sorridente. Essa aí eu vou te contar, viu? Gosta do programa mesmo. Ou gosta de foto, né? Valeu, Fernanda. Você tem o nome da minha filhota querida. Mostra o santo pra você. Agora a gente vai pra Santa Catarina, em Jaguaruna. Jaguaruna, em Santa Catarina. Nós temos o Giovanni Correia Boa Aventura. Esse simpatíssimo rapaz que assiste ao programa. Muita gente pensa que é só idoso que assiste ao Vejam Só, só aposentado. É nada, viu? Dois homens aí assistindo ao programa. Tanto o Giovanni lá em Jaguaruna, em Santa Catarina, quanto a Fernanda lá em Penedo, nas Alagoas. Agora a gente veio pra São Paulo. Perto do litoral, em Registro, nós temos a Marlene dos Santos assistindo ao Vejam Só. Ô Marlene, Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Mostra o santo a todo o povo de Registro, viu? Boa sorte no dia do sorteio. Na capital paulista, na Vila Antonieta, nós temos o Pastor Paulo, que assiste ao programa. E já recebe de cara o convite pra vir assistir a gravação ao vivo do programa. É só combinar pelo Facebook, viu, Pastor Paulo? E um ósculo santo pro senhor, uma saudação à sua igreja. E a última foto de hoje vem de Pernambuco, lá em Palmares. Em Pernambuco nós temos o Semaias Dario, né? Ou Semaias Dario, Semaias, não sei. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado pela sua audiência. E um ósculo santo ao povo de Palmares, Pernambuco, estado que eu conheço. Já estive lá duas vezes. Muito legal. Povo combativo, povo crente, povo bom, povo de Deus. Muito bem. Hoje nós temos a entrevista com o doutor Wilson Scholls, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. Acabou um trabalho de quatro anos, dirigindo uma equipe. Quantas pessoas tinham na equipe, doutor? Nós éramos uma equipe de três pessoas, mas contamos com a colaboração de muitas pessoas de todo o Brasil. Porque esse era um projeto que foi encomendado pelas igrejas. Nós o apresentamos e as igrejas que mais se utilizam da atualizada deram o seu aval e nos ajudaram, inclusive, a definir o que deveria ser feito. Algumas coisas que nós fizemos, nós inicialmente não tínhamos pensado em fazer. E eles disseram, não, já que vão mexer, por que não façam isso? Por exemplo, passar de voz para vocês. Essa foi uma sugestão de líderes de igrejas. Então, esse pessoal foi envolvido. Eles nos deram o seu ok. E depois, quando nós publicamos o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, um ano atrás, nós pedimos que eles nos dessem um retorno. E recebemos muitas sugestões, sugestões muito valiosas e coisas do texto que nós nem havíamos notado. Foi muito importante. Então, o grupo é um grupo bem grande, mas focado, assim, responsável pela revisão propriamente, pelas decisões, foi um grupo de três pessoas do Corpo Funcional da Sociedade Bíblica. Essa foi a decisão da liderança da Sociedade Bíblica, exatamente para não ter que envolver todas as denominações. Se você fizer uma equipe interdenominacional de todas as denominações que se utilizam da atualizada, você terá uma equipe de 20, 30 pessoas. O trabalho não acaba nem depois do milênio governado por Jesus. Foi assim que aconteceu com a revista atualizada em meados do século passado. Eles levaram 13 anos para fazer a revisão. Se bem que o Antigo Testamento foi feito em três anos. Por quê? Porque eles colocaram duas pessoas, dois pastores, para fazer a revisão acelerada. Mas o Novo Testamento não terminava nunca. Porque era uma época em que, além de estar envolvido muita gente, todo mundo com uma opinião forte, eles mandavam cadernos pelo correio para várias partes do Brasil. Então, era um tempo em que tudo era mais lento. Nós pudemos fazer a revisão em quatro anos porque temos os recursos da internet. A gente mandava os arquivos, assim, eletronicamente. Mas é um tempo razoável. Mas, doutor, antes de falar da ilharga e das borrachices, eu fiquei preocupado com uma coisa. Vocês trocaram o tu e o vós por você e vocês? Até para Deus? Não. As orações, os salmos. Deus sempre é endereçado. A gente sempre se dirige a Deus como tu. Mas as pessoas são sempre chamadas de você e de vocês. Porque no Brasil, hoje, não se conjuga mais o verbo na segunda pessoa do plural. Então, formas como, por exemplo, a viês, ou então, todas essas conjugações na segunda pessoa do plural com o vós, as crianças não sabem mais, elas não conseguem. Eu tenho alunos de faculdade que não conseguem ler essas formas da segunda pessoa do plural. Então, isso, a gente pensou no início, não, nós não vamos mexer nisso. Mas aí os líderes da igreja disseram, não, no Brasil, hoje, ninguém mais usa isso. Então, tratem de fazer essa atualização. O que não foi fácil. Porque é muito mais direto e claro dizer vossa, qualquer, vossa cidade, do que dizer sua cidade. Porque se sua cidade pode ser... Da ambiguidade. É extremamente ambíguo. Então, foi necessário fazer um esforço muito grande para deixar isso claro, para tentar, ao máximo, eliminar as ambiguidades em casos assim. Que legal. E ilharga? Iliarga, na verdade, é a cintura, é essa região do abdômen. E essa é a conhecida passagem de Jó 15, 27, onde se fala sobre enxúndia nas ilhargas. Meu pai do céu. Enxúndia nas ilhargas. Qual é o problema? O problema é que nós temos, nós temos, às vezes, em português, mais palavras, mais sinônimos do que nas línguas originais da Bíblia. Mas existem momentos em que eles têm muito mais termos e nós temos um só. Como, por exemplo, deserto. E deserto é uma coisa que eles conhecem. Nós não temos deserto em nossa cultura, em nossa realidade geográfica. Então, para nós é deserto. Aí a gente precisa apelar para ermo. Para ter um sinônimo. E eles têm vários termos para isso. Nós não temos um sinônimo para cabeça. Então, teve um lugar na Almeida atualizada onde se coloca mioleira. Essa palavra nós tiramos. Porque o que é mioleira? Mioleira é o lugar onde estão os miolos. Então, esse é um termo difícil. Eles têm várias palavras para cabeça e nós temos uma só. A mesma coisa com gordura. Qual é o outro termo para gordura? Gordura é gordura. Então, o que eles fizeram nesse caso? Eles usaram enxundia. Enxundia é gordura. E enxundia nas ilhargas é essa gordurinha acumulada na região do abdômen. Eu digo brincando. A minha gordura na cintura não desapareceu. Mas nessa nova atualizada, nós terminamos com a enxundia nas ilhargas. Colocando assim. Essa é uma descrição do ímpio. Quer dizer, ele prospera. Ele engorda. Então, como é que nós colocamos aqui? Cobriu o rosto com a sua gordura que se acumulou também na cintura. Então, nós não repetimos gordura, mas usamos o que que substitui a palavra? Colocamos um pronome para não termos que repetir a palavra ou usar uma outra palavra que, no fundo, ninguém vai entender. Porque a outra possibilidade seria banha, né? Banha aí não dá, né? Banha na Bíblia... Aí complica, aí complica. E borrachice? Aí nós provavelmente colocamos bebedeira ou algo assim. Tem uma palavra mais difícil, que é, por exemplo, chocarrice. 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 Vans chocarrice. As chocarrices que, pelo que a gente já ouviu histórias, assim, de alguém dizendo... Alguém, ao ler, não conhecendo a palavra, leu como cachorrice. Em vez de chocarrice, cachorrice. Chocarrices são... É o uso de linguagem ofensiva. Seria, de repente, piadas picantes. Esse é o significado de chocarrice, mas ninguém sabe. Eu tenho a impressão que esse é o texto de Efésios 5, 4. Então, nós colocamos assim, não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Que legal. Nós colocamos assim. De modo geral, nós não mexemos na linguagem técnica, teológica. E alguém poderá dizer, por que não mexeram? Porque esses são os termos que os pastores, que os exegetas gostam de explicar. Propiciação. Eu ia perguntar a propiciação. Justificação. Santificação. Esses termos todos ficaram. Não há necessidade de explicar, porque eles são mais ou menos conhecidos pelo povo crente, de modo geral. Mas aquilo que não é propriamente uma linguagem técnica, ou não é um conceito teológico que se repete, nós preferimos pela compreensão. Dizemos, vamos tornar o texto compreensível. A própria sociedade bíblica tem o dicionário da Bíblia de Almeida. E eu disse, inclusive para aqueles que participaram da elaboração do dicionário, eu digo, lamento, mas nós vamos tornar esse dicionário dispensável. Não haverá uma nova Almeida atualizada com o dicionário da Bíblia de Almeida. Esperamos que não seja necessário. Ah, mas ainda fica, né, doutor? Por exemplo, se a gente fala, por exemplo, dos fariseus. Fariseu é fariseu. Ou vocês mudaram? Não, não tem como mudar. Então, aí o dicionário cabe. Ah, sim. É um dicionário teológico. É. Mas eu não diria, não um dicionário da língua portuguesa. Ah, não. Sim, eu entendi. Esse é o sentido. Porque há a necessidade de esclarecer para a pessoa que não frequenta a igreja, não frequenta a escola dominical, fariseus e saduceus, doutores da lei, né? Exatamente. Os publicanos, nós também deixamos os publicanos. A linguagem de hoje coloca cobradores de impostos. Nós preferimos deixar essa linguagem porque já é uma linguagem tradicional. Tudo aquilo que já circula, que as pessoas entendem de modo geral. A Bíblia na linguagem de hoje é uma tradução para quem não tem contato com a igreja, com o evangelho. É uma Bíblia para a evangelização. A Bíblia de Almeida é uma Bíblia para uso na igreja. É uma Bíblia para uso no culto. Para uso no estudo bíblico. Então, haverá ampla possibilidade para o pastor, para a professora de escola bíblica, enfim, para o professor de exegese, explicar os termos teológicos. Até porque eles fazem parte de tratados doutrinários. Então, os textos clássicos... Essa foi uma outra preocupação. Textos que são consagrados. Eu tenho uma pergunta para o senhor sobre isso. A gente fala em teoria de tradução, os tradutores de Bíblia falam em textos iconizados. São ícones. A gente não mexe neles se não for preciso mexer. E essa foi exatamente a nossa preocupação. Quantas vezes a gente tem que perdoar o irmão? É, João 3,16 não mudou. Não se mudou uma vírgula. Ah, é? Ficou exatamente igual. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Exatamente. O unigênito continua? Continua o unigênito. Nós ficamos na dúvida se iríamos mudar unigênito para único, coisa assim. Mas depois... Único também... Se nós tivéssemos a possibilidade de dizer algo como o inglês, que tem unique, no sentido de único, no sentido de que não é que ele só... Além de ser o único, o um, de número um, não tem outro ao lado. Ele é todo especial. Esse é o significado de unique. Mas único em português não expressa tudo isso. Então, como nós não conseguimos um equivalente que fosse satisfatório, nós preferimos deixar unigênito, até porque é uma palavra já consagrada no mundo da teologia. Com certeza. Mas, por exemplo, tem divergência lá nas versões com relação àquela fala de Jesus, quando Pedro pergunta, quantas vezes vou perdoar meu irmão? Existem duas leituras possíveis daquele texto. Nós deixamos a opção exegética da Almeida. Desde sempre é setenta vezes sete. E a Bíblia, na linguagem de hoje, coloca setenta e sete vezes. Ali o problema é um problema de interpretação daquilo que está propriamente escrito no grego. É preciso levar em conta o seguinte. Lá está escrito o seguinte. Diz o texto... O texto grego diz assim. Setenta e sete... Aliás, setenta vezes, que é setenta, e sete. Setenta vezes sete. O que você coloca no meio? Você coloca um sinal de mais ou um sinal de vezes? Então, é setenta vezes que equivale a setenta. Setenta vezes setenta... Eu vou perdoar meu irmão. Setenta vezes. Setenta ocasiões. Setenta ocasiões. Isso. Sete. Agora, setenta mais sete, que dá setenta e sete, é a linguagem de hoje. Ou setenta vezes vezes sete, que é a opção da atualizada. Ou da Almeida. Então, as duas leituras são possíveis. Como as traduções, de modo geral, optaram por colocar ali um V, setenta vezes, vezes sete. Essa é uma tradução consagrada. E a gente sabe, isso é conhecido no contexto da tradução bíblica, especialmente tradução bíblica. Depois que você tem uma tradução estabelecida de um texto, sempre que outra tradução se desvia dessa tradução, é uma traição em relação ao original. O original, na verdade, permite as duas leituras. Mas, como a Bíblia é conhecida como setenta e sete vezes, qualquer desvio ou afastamento dessa forma tradicional de se traduzir, é vista como uma corrupção do texto original, que na verdade permite as duas leituras. Mas vamos convir que não muda absolutamente nada, né? Porque se eu tiver... Eu vou perdoar meu irmão setenta e sete vezes ou quatrocentos e noventa? Por dia. No fundo, Jesus está dizendo, não comece a contar. Claro. Esqueça a matemática. A matemática não entra aqui. Tanto faz como tanto fez. Exatamente. Vamos lá. O senhor, não sei se durante o trabalho... Porque assim, toda vez que a gente mexe no texto sagrado, as orelhas se levantam, né? Vai mexer no quê e tal? E há aquelas preferências doutrinárias de um grupo ou de outro. Ah, já que a gente vai mexer, não podia deixar isso mais claro ou trocar isso aqui e tal. O senhor sofreu algum tipo de influência ou pressão para isso? Nós recebemos sugestões no sentido de mudar esse ou aquele texto que tem implicações doutrinárias. O nosso princípio foi, nós vamos, até prova em contrário, respeitar, ou até onde for possível, respeitar as opções exegéticas de Almeida e dos revisores de Almeida que preservaram essas opções. Então, nós não vamos mexer no texto, especialmente se for um texto polêmico, nós vamos deixar exatamente do jeito que está. Então, houve sugestões nesse sentido, mas preferimos ficar também com o ponto de vista majoritário. Digamos assim, aquilo que é o consenso da maioria. E se já está em Almeida, nós deixamos. Vinho é sempre vinho? Vinho é sempre vinho. Bebida forte ficou bebida forte. Porque esse é o termo usado. A Bíblia na linguagem de hoje traduz pelo possível referente disso. E eles conheciam bebida fermentada feita de cereais, que seria a cerveja. Então, a Bíblia na linguagem de hoje coloca vinho e cerveja. Nós dissemos, bom, como nós não sabemos, preferimos ficar com uma tradução mais literal. Vinho e bebida forte. Simplesmente assim. Agora, mexer no texto, mexer nisso. Eu posso dizer da minha experiência, que fui o primeiro. Eu não estive sozinho nisso, mas coube a mim fazer, digamos assim, a parte inicial. De pegar a picareta, de pegar aquele instrumento e quebrar a laje. Solidificada. Um texto de 60 anos. Agora vamos mexer. Eu confesso que eu fiquei paralisado num primeiro momento. Eu digo, como é que eu posso mexer nesse texto? Como é que eu posso mexer? Mas no fim eu disse, não sou eu que estou querendo mexer. Me pediram para fazer. Então vamos lá. E aos poucos a gente foi se soltando. No início fomos extremamente conservadores. A primeira revisão que fizemos no Novo Testamento foi extremamente conservadora. Depois fomos ao Antigo Testamento. Quando terminamos a revisão do Antigo Testamento, voltamos ao Novo. E esse texto que agora está publicado aqui, nessa Bíblia completa, o Novo Testamento não é exatamente igual ao texto que foi publicado um ano atrás. Nós aproveitamos para fazer pequenos ajustes em função da experiência que adquirimos com a revisão do Antigo Testamento. Porque se você revisa uma vez todo o Antigo Testamento, você tem alguma experiência acumulada. As bem-aventuranças ficaram como? As bem-aventuranças ficaram basicamente iguais. Nós não mexemos. Nós só mudamos, a certa altura, a forma de tratamento. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, os limpos de coração. A palavra bem-aventurado continua. Como que continua a palavra? Depois, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Saiu o vós, entra o vocês. Essa é a única modificação. Tá. Deixa eu fazer outra pergunta para o senhor. Em Romanos, eu estou lendo Romanos, a minha leitura é devocional, né? Todo dia de manhã. E eu entendo, assim, me surpreendeu que na Almeida atualizada, porque todos pecaram, e carecem da glória de Deus. Na minha cabeça, carecem é uma palavra mais antiga do que a Revista Ecorrigida, que é uma versão anterior, que fala destituídos estão da glória de Deus. Como é que ficou na Nova Almeida? Carecem ou destituídos ou outra coisa qualquer? Aqui nós ficamos, nós fomos conservadores, né? Nós deixamos o mesmo termo, até porque é uma palavra bíblica já memorizada. Então, carecem... Esse é o jeito da Almeida atualizada, ficou assim. O que nós fizemos nas epístolas foi colocar mais pontos, mais paradas. Existe em... E Efésios é o parágrafo lá de... Exatamente. Esse nós picotamos. Não tem como. O primeiro capítulo, a abertura de Efésios é extremamente longo, não dá para respirar. Ele replica o texto grego, que é uma sequência interminável de frases conectadas com pronomes relativos. Ali, então, nós fizemos pontos e colocamos de novo o sujeito para que o leitor possa respirar. Então, essa foi uma preocupação. Nós contamos... O computador, na verdade, faz esse cálculo. Existe na Bíblia em torno de 16 mil pontos e vírgula. Em muitos momentos, o assunto chega ao final, mas eles deixaram um ponto e vírgula. Então, quando o assunto chega ao final, quando se pode colocar um ponto, nós colocamos o ponto. Ainda continuam muitos pontos e vírgula. Até a Bíblia na linguagem de hoje, ou as Bíblias mais modernas, se utilizam do ponto e vírgula. Que, na verdade, em português contemporâneo, é usado cada vez menos. Então, essa foi uma das modificações que fizemos no caso das epístolas. Elas continuam num nível bastante elevado. Elas continuam exigentes, porque são textos argumentativos. Mas o que aconteceu na Almeida é que os textos narrativos, os textos históricos, digamos, os livros históricos do Antigo Testamento, especialmente na revisão, e já no Almeida, eles subiram, eles ficaram mais literários, mais eruditos do que eles são no original. Então, o que nós fizemos? Esses textos nós descemos. Nós os tornamos mais, colocamos mais próximos do jeito que esses textos são no original. Porque o hebraico coloca uma coisa do lado da outra. Ele vai emendando frases, uma atrás da outra, sem a subordinação. É verdade que o texto original da Bíblia, tanto em hebraico quanto em grego, ele não é um texto sofisticado, elaborado, erudito? É um texto mais popular? E que os tradutores da Bíblia, lá atrás, desde a Reforma, por se tratar de um texto sagrado, eles é que empolaram o texto? Existem textos diferentes, existem vários níveis literários na Bíblia. Esse é, digamos assim, essa é uma característica da tradução de Almeida. Na verdade, não bem. Deixa eu explicar isso. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela desceu os textos mais eruditos. Ela os colocou em um nível mais acessível, porque ela se destina às pessoas com pouca escolaridade e que não têm conhecimento da Bíblia. O que fez a Bíblia de Almeida? Ela subiu os textos mais simples. As narrativas do Antigo Testamento são essencialmente simples, são muito fáceis. Não há subordinação, frases subordinadas, coisas assim. É simplesmente uma sequência. Davi saiu dali e foi falar com alguém. E o que fez Almeida? Saindo dali, Davi foi falar. Ou seja, o texto subiu. Então, o que nós procuramos fazer aqui? Se o texto, isso também nos foi pedido, se o texto é um texto erudito, é um texto difícil, no original, ele vai ficar difícil no original. A primeira carta de Pedro, Hebreus, as epístolas de modo geral, o livro de Jó, enfim, os textos dos profetas, por mais que a gente tenha simplificado, ainda continuam sendo textos que você tem que ler com cuidado, com paciência. Mas os textos narrativos, as histórias, essas nós descemos, nós simplificamos. Simplificamos. E colocamos também os diálogos, eles foram destacados, separados, contra a versão. Indentados. Indentados. Exatamente para que o leitor possa ver. Então, gritou para o povo e para Abner, filho de Ner, dizendo, você não vai responder, Abner? Então, Abner respondeu, quem é você que está aí gritando para o rei? Quer dizer, isso tudo foi então indentado. E, obviamente, nós desarrevesamos a Bíblia. A Bíblia está toda ela arrevesada desde o seu primeiro versículo. Por que ela está arrevesada? Porque os tradutores antigos entenderam que era necessário preservar a ordem das palavras. Mas isso já mudou desde Martinho Lutero. Martinho Lutero ousou, no seu tempo, 500 anos atrás, inverter a ordem das palavras. Algo que Jerônimo, por exemplo, achava que não era possível fazer quando ele fez a vulgada. Então, o primeiro versículo da Bíblia está arrevesado. Diz assim, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Esse criou Deus é a sequência do hebraico. Bará Elohim. Mas, assim se escreve hebraico. E Lutero já dizia, não é o latim que deve determinar como a gente vai falar alemão, mas a gente tem que perguntar como se diz isso em alemão. Em português, a ordem natural é sujeito, depois o verbo. Então, nós desarrevesamos os textos de modo geral, começando com o primeiro. No princípio, Deus criou. Perguntou-lhe Pedro. O verbo no começo. Não, Pedro perguntou a Jesus. Disse Moisés. Não, Moisés disse. Essa é a maneira natural de se fazer um texto, de se escrever um texto em português. Hoje, eu acho que em todos os países lusófonos e principalmente também no Brasil. Tá bom. Nós vamos para o intervalo. Na volta, a gente vai ouvir o que o Zeca pesquisou lá na Clentolândia. Eu quero saber como é que vai ficar o Em Verdade, Em Verdade, vos digo. Já, já a gente volta. Perdeu o seu programa favorito. Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da RIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal RIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje entrevistando o Dr. Wilson Scholls, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. Um dos responsáveis diretos pela Nova Almeida atualizada. Que é a versão mais recente em português da Bíblia no Brasil. O nosso querido Zeca foi saber dos crentes lá na Clentolândia qual é a versão que eles mais gostam, porquê e tal. Vamos ver. Qual tipo de tradução da Bíblia o senhor prefere para a sua leitura? Aquela que é mais fácil de entender ou aquela que é mais próxima do original da Bíblia? É mais fácil de entender, com certeza. Mas se pega várias versões, né? Que é melhor, né? É fácil de entender em alguma dificuldade que tem, né? Mas normalmente a geração... Geração aí de... O pessoal mais velho está acostumado com as traduções mais antigas, né? Para a gente não tem muita dificuldade para entendimento, né? Olha, é... O mais próximo do original é muito bom, né? Mas se você já tiver um certo entendimento, né? E as novas traduções é melhor para aquela pessoa que nunca leu a Bíblia, por exemplo. Porque ela fica meio perdida, acaba interpretando da maneira errada, entendeu? Na minha opinião, eu acho isso porque eu já leio as duas versões, né? E eu penso assim. Eu geralmente utilizo várias traduções, né? Como estudioso da palavra, eu tenho na linguagem de hoje e a mais comum, Revista Corrigida, né? São as que eu utilizo mais. E na Revista Corrigida, né? Na Revista Corrigida, sim, é melhor, né? Essa é a tradução que o irmão mais prefere? Isso, a tradução mais que eu prefiro é a RC, que é ela que dá mais um entendimento para a gente, na parte do dicionário, tudo, entendeu? E ele decorou os versículos quando era criança na escola dominical, na Almeida Revista Corrigida, que nem eu. É lógico, né? Por exemplo, você ouve uma recitação do Salmo 23, quando você aprendeu lá, de criancinha, mal sabia andar e já estava recitando o Salmo 23. É aquela recitação muito poética, que te lembra da infância e com aqueles termos de Almeida lá atrás. Aí você vai pegar a NTLH, que aquilo não é o Salmo 23, né? Então tem todo esse eco quando a gente fala de texto sagrado. Agora, doutor Scholz, estou vendo aqui, a Sociedade Bíblica preparou uma revista apresentando, e tem em uma das páginas, as principais mudanças, o que mudou. Então várias coisas a gente já falou, substituição de termos que exigem consulta ou dicionário, termos clássicos da teologia como propiciação, justificação, reconciliação, redenção e regeneração não foram alterados, Segunda pessoa, tu e vós, foi mudada para você e vocês, a não ser em orações e no Salmo, o que eu gostei muito, né? Uso da ordem de palavras que é natural em português, o senhor acabou de falar isso, e não na ordem natural em hebraico e grego. Então como é que ficou em verdade, em verdade vos digo, hein? Esse é outro texto consagrado, nós decidimos não mexer, fazendo unicamente a adaptação da pessoa. Então ficou em verdade, em verdade lhes digo, e aí Jesus fala o que lhe diz. Tá bom. Construções como mesóclises foram substituídas por formulações mais usuais no português. Pedir e dar-se-vos-á. Peçam e lhes será dado. Eu vou, provavelmente, esse versículo agora eu já mexi com ele várias vezes, já o citei várias vezes e eu já tenho ele na memória. Mas se eu tenho que puxá-lo pela memória, assim, sem maior preparo, provavelmente virá também pedir, dar-se-vos-á, porque é a forma como eu o memorizei. Mas nós tivemos que ser coerentes, não pudemos deixar a segunda pessoa, não pudemos pedir, tinha que ser peçam e eliminar a mesóclise. Essas intercalações existem em algum lugar, por exemplo, no antigo, você me dizia assim, dir-lhes-eis. Isso. Isso significa digam para eles. Então, essa, evidentemente, também foi transformada. Por quê? Porque as mesóclises, embora elas sejam de uso comum ainda em Portugal, elas não são mais usadas em literatura brasileira. Nesse processo todo aí de revisão, aquilo que eu conseguia ler, por exemplo, de literatura brasileira, eu me dava o trabalho de ficar, assim, de sobreaviso e esperando para ver se eu encontrava alguma dessas mesóclises. Mas é muito difícil. Às vezes, num livro de 250 páginas, você encontra uma ou duas mais simples, não essas mais complexas. Então, essas mesóclises, elas não são mais usadas em português escrito hoje no Brasil. Por isso, nós as transformamos em formas mais diretas, sem essas intercalações. O que é muito bom, porque o que acontece? Nas igrejas históricas, nas reuniões de grupos, na escola dominical, ou às vezes até no culto, a gente pede para as pessoas lerem a Bíblia, lerem em voz alta. E há confusões. Por exemplo, o senhor mencionou que ninguém mais usa o tu e o vós e a gente não sabe mais conjugar. Então, por exemplo, o ouvir, que é um imperativo da segunda pessoa, vira ouve. Embora tenha o acento lá, tudo. Então, as pessoas lêem errado. Agora não vai ter mais esse problema, né? Exatamente. O ouvir transformou-se num oução. Oução. Oução, que é a forma, é o mais normal e natural em português no Brasil. Ah, uma coisa bem bacana, hein? Olha só. Unidades de peso, de medida e de capacidade foram convertidas para pesos e medidas que são mais conhecidas e usadas pelos leitores de hoje. Quantos litros de vinho Jesus fez então lá em Cavalá, Galiléia? Porque havia lá seis talhas, cada uma levava duas ou três metretas. E agora? Exatamente. Então, isso tudo a gente precisa também, precisa traduzir para uma linguagem atualizada. Interessante. Um dos homens mais diretamente envolvidos com a revisão que resultou na Almeida atualizada, que foi concluída em 1956 e publicada em 59. Ele se chamava Paul Shelp. Ele era um missionário americano, luterano, mas ele estava radicado no Brasil desde 1921. Ele dizia sobre português, eu não falo, ele era o biblista da comissão. E o Antônio de Campos Gonçalves, que era o pastor metodista, ele era o vernaculista. Ele escreve, ele escrevia mais ou menos assim, no estilo de Machado de Assis e Rui Barbosa. A prosa dele é poética. É uma coisa saborosa de se ler, mas é muito difícil aquilo que ele escrevia. Mas esse Shelp, em 1964, ele fez uma palestra. Naquela época ainda não se falava de bíblia na linguagem de hoje. Ele fez uma palestra e a palestra se intitulava, foi publicada na revista Bíblia no Brasil. O título da palestra é A Bíblia Simplificada. Ele queria uma bíblia simplificada. Ele diz, esse texto da atualizada, ele não comunica. As pessoas simples do Brasil não entendem o que é. Se elas precisam calcular o que é um côvado, elas vão desistir. Claro. Então nós traduzimos todas essas medidas, exceto alguns côvados. Por exemplo, acrescentar um côvado à sua existência. Essa é uma frase consagrada e aí ficaria muito esquisito a gente dizer, acrescentar 45 centímetros ou algo assim. Então quando a palavra é bem conhecida como essa de Mateus e no Apocalipse também onde o número de côvados tem um significado simbólico, nós deixamos os côvados, mas colocamos uma nota dizendo o que é, qual é a medida do côvado. Então essas transformações são necessárias. No início nós pensávamos em deixar a nota dizendo, a rigor são tantos côvados, mas no fim nós tiramos a nota dizendo, se alguém quer saber o que está escrito lá no sistema métrico, no sistema de pesos e medidas que eles usavam naquela época, consulte uma outra tradução ou vá conferir o original ou consulte, enfim, um dicionário bíblico. Essa foi a nossa decisão. Ah, entendi. Mas e aí, como é que ficou as bodas de Caná? Bom, eu realmente não lembro agora do texto. Pode ler aí, irmão. Mas eu posso ler o texto, certamente nós colocamos em litros, isso certamente não ficou da maneira que... Estavam ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações e em cada um cabiam cerca de cem litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. Quantos potes eram? Seis. Então Jesus fez quantos litros? Seiscentos litros. De vinho. E eles os encheram totalmente. Ai, ai, ai. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao... Aí Almeida tinha o mestre Sala. Mestre Sala é coisa de escola de samba. Mestre Sala é uma coisa de escola de samba. Então nós colocamos assim, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Então assim continua o texto. Que legal. Agora lembrando, o negócio do vinho, eu estou brincando aqui. Agora vamos esclarecer uma coisa. Por que Jesus fez tanto vinho? Calma. A festa de casamento lá não era como hoje, que dura um dia só. Eram sete dias de bodas para dar tempo de todo mundo que mora longe chegar, se festejar, ir embora. Então ia trocando as pessoas. Por isso tinha que ter muito vinho. O vinho acabou no meio da festa. Ainda tinha vários dias de festa. Então Jesus providenciou para sobrar. Foi isso que Jesus fez, não é isso? Exatamente. Muito bem. A poesia bíblica é tratada como poesia também na apresentação gráfica. Acho que o diretor vai poder nos ajudar a mostrar aí. Como é que ficou essa questão na nova Almeida atualizada, doutor Scholz? A bíblia, a poesia bíblica ficou com rima, é isso? Não tanto com rima. A gente tentou até criar rimas onde traduções... Tem como mostrar o texto? Onde traduções normalmente não fazem rimas. Eu posso dar um exemplo. Mas, por exemplo, este é o texto de Isaías. Isaías é o maior poeta na Bíblia. Ah, é? Exatamente. O Isaías é imbatível. Ele tem uma poesia encantadora. Ele tem imagens sensacionais. Ele escreve muito bem. Jeremias já fica um pouco abaixo. Ezequiel é diferente. Ezequiel é o profeta esquisito. Até mesmo na linguagem que usa. Então, o que fazia a Bíblia de Almeida? Ela colocava com formatação poética, que são essas linhas que não são cheias, as linhas quebradas, nos salmos. Ela fazia isso em provérbios, talvez Jó, mas não fazia nos profetas. E os profetas são poetas. Os profetas usam as características da poesia hebraica, sendo que a principal dessas características é o paralelismo, ou a repetição. E isso, então, foi caracterizado, foi colocado aqui. Por exemplo, Aidos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. A segunda linha repete a primeira. Então, isso foi colocado exatamente assim. Que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. E não é uma repetição, mas é um paralelo. É um paralelo, só que é um contraste. Então, essa colocação dos textos poéticos como poesia. Nos salmos, deixamos numa coluna só. Não em duas colunas, exatamente para facilitar a leitura do texto. O diretor vai mostrar. Dos salmos. Ah, não é mais aquelas duas. Não são duas colunas, não é repartido. Para que as linhas sejam mais longas, facilitando a leitura na igreja. Dos versos. Dos versos. Aliás, doutor, fala um pouquinho. A gente estava conversando antes da gravação. Há a preocupação, porque muita gente não sabe disso. A versão de Almeida, desde o começo, ela foi produzida para ser lida em voz alta na igreja, é isso? E essa preocupação os irmãos tiveram também? Exatamente. Eu não posso dizer exatamente qual era a preocupação de Almeida, se ele levou isso em conta. Provavelmente não. Eles sabiam que a Bíblia seria usada no culto, mas os revisores que fizeram a revista atualizada, 60 anos atrás, eles deixaram isso muito bem expresso. O reverendo Antônio de Campos Gonçalves, que era o revisor linguístico da comissão, ele disse assim, A Bíblia também se lê em voz alta, para si mesmo e para os outros. Em razão disso, eles fizeram toda a leitura da Bíblia em voz alta e eliminaram aquilo que chamavam de desagrados cacofônicos. São combinações ou sequências de palavras que quando você lê com os olhos não há problema nenhum, mas quando você pronuncia, você cria uma combinação que se torna jocosa ou às vezes até pejorativa. Por exemplo, em algum lugar lá em Eclesiastes, diz assim, Ali se vê o fim de todos os homens. Mais ou menos, nessa circunstância se vê, ou nesse momento se vê o fim de todos os homens. Mas se você ler isso rápido, você vai criar o nome de uma pessoa. Ali se vê o fim de todos os homens. Essa Alice vê a morte de todo mundo. Essa Alice é poderosa. Então, para impedir que se entenda isso de forma equivocada, eles fizeram transformações para que não ficasse essa sequência. A partir desse momento, ao menos na sociedade bíblica do Brasil, não se faz mais tradução nem revisão sem leitura em voz alta. A nova tradução na linguagem de hoje foi toda ela lida em voz alta. E a nova, ao meio da atualizada, também nós da comissão, a última coisa que nós fazíamos era, aos poucos, ao longo desses três anos e pouco de revisão, em nossas reuniões, liamos o texto em voz alta. E nesse último momento ainda apareciam... Ah, isso aqui não soa bem. Isso aqui não está claro. Eu vejo que você titubeou, que você engasgou, que você travou na hora da leitura. Nós temos que clarear isso. Portanto, esse texto, que só foi impresso agora, no momento que ele estava pronto, nós não imprimimos uma folha, porque tudo foi feito na tela do computador. Ele foi, todo ele, lido em voz alta. Claro, nós não somos infalíveis, podemos não ter percebido tudo, mas tentamos fazer o nosso melhor, no sentido de dar ao texto uma legibilidade, uma sonoridade, como ele precisa ter no caso da Bíblia. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Essa entrevista vai ser postada no YouTube e também reprisada no final do ano. Quero agradecer ao doutor Wilson Schoss, à Sociedade Bíblica do Brasil, parabenizar pelo trabalho brilhante que o irmão fez e que traz luz a uma necessidade que o Brasil precisa, ou da necessidade que o Brasil precisa, não, a necessidade que o Brasil tem, de ter a palavra de forma inteligível e exata, de modo a que todos possam ter acesso à revelação da vontade de Deus. Muito obrigado pela presença do senhor. Quem quiser entrar em contato com o doutor Schoss ou com a Sociedade Bíblica do Brasil, o site da SBB está disponível. Ah, rapidinho, doutor, não sei se o senhor sabe, mas os aplicativos que a SBB tem vão incluir essa versão? Os aplicativos já tem. Ah, já tem. O texto foi lançado no dia... Essa Bíblia foi lançada no dia 8 de novembro, agora, aqui em São Paulo, na Catedral Evangelica, com uma presença maciça de pessoas e um grande número de pastores. E no mesmo momento em que estava sendo lançado, o texto já estava disponível no YouVersion e agora ele está também no Bíblia Plus. Ou seja, o texto está aí para todos, a Bíblia é para todos. E se você quiser ver o texto antes de comprar a Bíblia, veja o texto, entre também no site da Sociedade Bíblica, o texto está disponível lá. E depois, se você se agradar e quiser ter um exemplar, procure adquirir um exemplar e veja se não é um texto ideal para uso na sua igreja, para uso no culto, enfim. Mas o texto está disponível. E houve uma grande repercussão favorável. As pessoas ficaram... Até mesmo uma hora antes do lançamento do texto impresso, já estava disponível o texto digital. Que belo. E isso causou um grande impacto e as pessoas nos agradecem por isso. E eu parabenizo. Deus abençoe vocês. Vamos ver quem ganhou o presente. Foi o Sandro Moretti, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Parabéns, Sandro. A gente se vê no próximo Vejam Só. Deus abençoe a todos. Vejam só. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri